Passeio turístico acaba em tragédia. Ponte Centenária de Zabe mata mais de 130 pessoas. Ah! Nós conseguimos as imagens que mostram o momento desse acidente. Amanda, eu tinha visto apenas uma foto e me parece que o nosso Departamento Internacional de Jornalismo teve acesso a uma câmera que fica ali acoplada, eu acho que na própria estrutura da ponte, né? Não é nem uma pessoa que estava filmando, imagino eu, mas claro, você vai trazer as informações. Foi o excesso de peso que teria sido responsável por essa queda, Amanda? Olha, Darlison, as autoridades acreditam que foi mau acabamento na obra mesmo. Por que eu estou falando disso? A ponte é centenária, mas havia passado por reforma. É uma ponte turística e que tinha ficado seis meses fechada justamente porque eles precisavam dar mais segurança para os turistas. Nesta ponte, no momento em que ela desaba, havia pelo menos 400 pessoas tirando foto, fazendo ali a selfie, fazendo o videozinho, quando de repente, olha só, Darlison, a ponte desaba. São até agora 134 mortos. Esse é o rescaldo, né? As equipes do Corpo de Bombeiros também ali para a retirada das pessoas. Muitas pessoas, olha só, Darlison, ficaram penduradas na própria estrutura da ponte de acordo com as agências internacionais. Mas, claro, demorou várias horas até que elas conseguiram ser retiradas do local. Entre essas 134 mortos, entre esses 134 mortos, pelo menos 35 eram menores de 14 anos de idade. Um registro que vem da Índia, Darlison. E daqui a pouco a gente vai trazer um outro caso trágico também internacional da morte de mais de 140 pessoas na comemoração de uma festa de Halloween lá na Coreia do Sul. Dois casos com centenas de vítimas, né, Amanda? Já, já a gente vai trazer esse caso. Darlison, desculpa. Antes de entregar para você, eu quero falar que essas imagens que você destacou já estão disponíveis no SBT News. Então, o pessoal que está assistindo ao Primeiro Impacto, dá uma passadinha na nossa página na internet, ali mesmo, no Instagram também, para ver essas imagens com mais nitidez.